Olá, sejam bem-vindos! Esse é o canal Sena Atelier, eu sou a Silvana. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer um laço que chama laço coração. É um laço de pescoço, tá, gente? Aqui, eu estou utilizando a fita número 12. Dá pra fazer com a fita número 9? Dá, mas aí não fica um coração rechunchudo, tá bom? Esse laço que nós vamos fazer aqui, essa medida que tá aqui, é o laço G. Porém, eu vou passar pra vocês as medidas do laço P e M também, tá bom? Então, olha só. Anota aí, por favor. Independente do tamanho, a gente precisa de fita de pescoço. Aqui, como é o G, né? Eu tô usando 70 centímetros. Pro M e pro P, eu uso em torno de 60 centímetros. Linha e agulha, um círculo de feltro pra acabamento atrás, um aplique da sua preferência e dois pedaços de fita. Vamos pra fita, vamos pro... falar sobre o tamanho P. São duas fitas número 12 de 20 centímetros. M, duas fitas número 12 de 25 centímetros. G, duas fitas número 12 de 30 centímetros. Ou seja, a diferença entre os tamanhos sempre vai ser de 5 centímetros. Do P pro M, 5 centímetros. Do M pro G, mais 5 centímetros, tá? 20, 25 e 30. Quem quiser fazer com a fita número 9, pode usar essas mesmas medidas. É o que eu só falei com vocês. Só não vai ficar rechunchudo, porque a fita número 12, ela é mais larga. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos fazer um lado do laço. Pega a fita, dobra ela ao meio. Encontra o meio dela. Abre. Une aqui, ó, como se fosse fazer um laço, mas só de um lado. Agora, essa parte daqui... É, essa parte daqui, ela vai pra trás. Tá? Ficou assim. Deixa eu acertar as pontinhas aqui. Ficou assim, gente. Tá bom? Agora, a gente vai pegar essa ponta aqui, essa beirada aqui, ó. E vai dobrar ela assim. Tá? Aí, ele vai ficar assim. E agora, eu vou alinhavar essa parte aqui. É um laço que não dá pra fazer na máquina, tá, gente? Puxa e arremata. Puxa e arremata. Agora, nós vamos fazer o outro lado do laço. É o mesmo processo, porém, do lado contrário, ó. Acha o meio, marca, dobra, como se fosse fazer o laço. Leva a parte maior pra trás. E aí, ó, vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Então, aí, esse lado vai vir pra cá. Da outra vez, ele foi pra lá. Agora, ele vai vir pra cá. Quem tiver dificuldade de fazer sem... Sem segurar com outras, né? Com alguma ferramenta, coloca o bico de pato, alfinete, prendedor de papel. Dá certinho. Olha lá, ó. Pegou? Aqui eu vou alinhavar. Deixa eu alinhavar aqui debaixo. Pra não aparecer meu... Meu nozinho. Tô usando linha dupla, tá, gente? Tem um nozinho aqui prendendo as duas partes, que aí eu encaixo ela aqui e fecho. Vou arrematar. 10 a 0 pra linha e pra agulha. Só enquanto eu vou arrematando aqui, ó. Dúvidas sobre vídeos, elas devem ser deixadas aqui no comentário do YouTube, tá? Agora, não no meu WhatsApp, nem no Instagram. O WhatsApp e o Instagram é pra cliente, tá bom? Eu atendo clientes nesses canais. Apesar de que eu estou abandonando o WhatsApp. O WhatsApp vai começar a compartilhar os nossos dados e eu não tô afim, não. Então, eu estou indo pro Telegram. E minha conta do Facebook também vai embora. Consequentemente, não vai mais ter o grupo, tá bom? Se for necessário, a gente faz um vídeo só pra esclarecer isso aí pra vocês. É uma nova política de privacidade do WhatsApp. Ele agora vai compartilhar nossos dados. Bom, ficou assim, tá ok? Atrás, ele fica assim, tá? E agora, eu vou unir essas duas partes aqui com cola. Eu vou colocar aqui atrás a fitinha. Vou achar o meio dela. E vou colar ela aqui. E vou colocar um acabamento. Vou colocar metade desse acabamento. Aqui agora, gente, é o seguinte. A gente pode fechar ele de várias formas, tá? A gente pode recortar aqui. E aí, ele vai ficar assim. A gente pode recortar reto. E ele vai ficar assim. A gente pode deixar ele cruzado assim, recortar reto também. E ele vai ficar assim. Tá legal? Então, são várias formas que a gente tem de fechar esse laço. Então, pode ser fazendo as pontinhas ou pode ser unindo ele assim, ó. Tá? Eu prefiro ele com as pontinhas. Eu achei que assim ficou muito mais bonito. Tá bom? Então, eu vou colocar ele dessa forma aqui. Eu vou colocar o meu aplique aqui, ó. Isso aí, gente. Como é que vai fechar aqui, né? Cada um vai fazer do jeito que achar melhor aí. Eu vou colocar meu aplique. Eu tô fazendo a versão feminina do fundo do mar. Da coleção fundo do mar. Aqui com a peça colada. As fitas já ficam na posição que elas têm que ficar. Eu vou cortar aqui. E aqui. E vou selar. Prontinho. Então, eu vou trazer os outros pra vocês verem como que eles ficam. Unindo as pontas todas aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fazendo ele com a pontinha toda junto. Tá dando pra ver tudo? Tá. É isso aí, gente. Eu tô usando, tô fazendo um lacinho comum, um lacinho gravatinha. Pra combinar. É um conjuntinho. Uma gracinha, né? Então, é isso aí, pessoal. Chama laço coração, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é um laço de pescoço. Não fiz em fita pequenininha, do tipo fita 5 ou 3, pra fazer ele pequenininho. Mesmo porque esses laços que têm perninha, só se for laço de orelha, né? Que fica na lateral, assim, da cabecinha do cachorro. Porque pra ser um laço de topete, essas pontinhas acabam indo no olhinho deles e normalmente o pessoal do Bonitosa não gosta, não. Tá? Então, é isso aí. Beijo grande. Fica com Deus. Deixe seu like. Como eu disse no último vídeo, o seu like, pra mim, é uma forma de você dizer pra mim, valeu, gostei, muito obrigada. Então, deixe o seu obrigado aí. E, em breve, a gente volta com um novo vídeo. Beijo grande. Fica com Deus. E, em breve, a gente volta com um novo vídeo. E, em breve, a gente volta com um novo vídeo. E, em breve, a gente volta com um novo vídeo. E, em breve, a gente volta com um novo vídeo. E, em breve, a gente volta com um novo vídeo. E, em breve, a gente volta com um novo vídeo. E, em breve, a gente volta com um novo vídeo. Obrigado.